Boa noite a todos, muito bem vindos, a gente não poderia começar de uma outra forma essa nossa série de conceitos que a gente faz esse festival, esse encontro de trompetistas, se não fosse um projeto que viesse para o inferno, que viesse um projeto do nosso coração, que é do SIDIP, então queria agradecer, Fernando, a disponibilidade a todos os amigos, todos os alunos que fazem parte do projeto e tenho certeza que vocês vão gostar muito, um pedacinho do que vai acontecer lá dentro, está acontecendo aqui, vocês vão gostar muito do libertório, então muito obrigado, parabéns, Fernando, parabéns a todos. Eu vou lá trocar de roupa, eu preciso tocar a primeira música para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. Amém.